Parte do elenco e da equipe técnica de malhação está em Arraial do Cabo, gravando cenas para a nova temporada. As filmagens são na maioria nas praias e também em alto mar. E os atores estão praticando uma modalidade esportiva pouco conhecida pela área, a escalada. E olha que rendeu belas imagens e tem gente também super ansiosa para ver os famosos. Tem um clima diferente, algo misterioso no ar? Tem sim, tem. Quer falar alguma coisa? Sim, acho que a malhação está aí, né? Está gravando aí, conhecendo nossas praias. Gostaria muito de tirar foto com ele se fosse possível. Vai tentar? Vou tentar. O que ninguém sabia era que para chegar até o elenco seriam necessários 40 minutos de barco. As primeiras cenas da nova temporada de Malhação, que estreia no mês que vem, foram gravadas na região conhecida como Ponta do Focinho, em Arraial do Cabo. Para dar suporte ao elenco, 80 profissionais. Entre eles, um que já está bem habituado com a região. Eu conheço bastante Arraial do Cabo, assim, quando a pessoa me mostra o que ele quer, eu conheço todos os cantos de Arraial do Cabo. E aí veio essa produção que começou há um, dois meses atrás, com ver o local certo, escolher o local certo. E sabendo que não ia ser uma gravação tão simples, porque em terra tem a dificuldade, mas é tudo muito mais fácil, né? Mas quando a gente vem para o mar, toda essa estrutura envolvendo escalada, com os atores, são eles realmente que estão na pedra, logicamente, foram treinados para isso. A coisa fica um pouco mais complicada, né? E olha só a estrutura para alimentar todo mundo. Enquanto alguns faziam uma parada rápida, os atores novatos Nicolas Prates e João Vitor suavam a camisa. Literalmente. Nós estamos a poucos metros de onde estão sendo gravadas as cenas. Essa distância é necessária para a gente não atrapalhar nem a equipe e nem os atores, que, aliás, se prepararam durante semanas para escalar cerca de 30 metros de altura. E por falar em altura, dá só uma olhada no brinquedinho utilizado para mostrar as cenas em ângulos diferentes. A gente está dando uma nova perspectiva para a novela ou para qualquer coisa que exija uma imagem, não só foto, mas como vídeo. É uma nova ferramenta, onde antes você fazia imagens ou com uma grua subindo alto ou com um helicóptero, a gente agora está no meio do caminho. A gente não é nem uma grua e no helicóptero. A gente consegue fazer as imagens mais perto do que um helicóptero e a gente consegue subir mais alto do que uma grua. Em apenas um dia, foram mais de nove horas de gravação, tudo acompanhado bem de perto por um diretor, que fez questão que a cidade de Arraial fosse o cenário desses primeiros capítulos. Arraial concentra toda a beleza natural que a gente precisa, além de ter uma parede ótima para escalada, tem uma vegetação incrível para uma trilha, tem uma praia maravilhosa para as sequências de praia e tudo muito perto. E aí você deve estar se perguntando, mas qual era aquela cena da escalada? Olha, a gente bem que tentou saber, mas... Essa cena a gente sabe que tem um mistério aí, dá para adiantar alguma coisa ali? Qual é a função? É uma cena de adrenalina, risco, mas o resto eu não posso falar muito não. Aguardar a partir do dia 17 vocês verem. É como o diretor bem lembrou, a nova temporada de Malhação começa no dia 17 de agosto, quando o mistério vai ser revelado. Lembrando que é sempre depois da novela, perdão, sempre depois do Vale a Pena Ver de Novo.